Música Senhoras e senhores que nos assistem através do canal 45 da rede Craré e os rádios ouvintes da Excelso Jovem Pan que nos dão a licença e o prazer de sua companhia, muito boa noite. Iniciemos nosso trabalho com a oração do senhor Isaías. Senhor meu Deus e meu Pai, queremos lhe pedir que tu venha abençoar as nossas vidas nesta noite. Venha abençoar também o Senhor público que nos assiste nas suas residências. Derrama da tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Solicito que o primeiro secretário faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Senhor vereador Aécio Bicesto. Presente. Senhor vereador Alexandre Souza Vieira. Presente. Senhor vereador Antônio Carlos Cândido. Presente. Senhor vereador Isaías Lino do Coto. Presente. Senhor vereador José Luiz Vieira. Presente. Senhor vereador Levi Xavier Ferraz. Presente. Senhor vereador Marcelo Ferreira da Silva. Presente. Senhor vereador Reginaldo Pereira da Silva. Presente. Senhor vereador Huíra José Bento. Presente. Senhor presidente, tem nove vereadores presentes e nenhum ausente. Havendo número legal, a 19 horas e 2 minutos, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gertrudes, do dia 19 de março de 2019. Está aberto expediente. Em discussão, a ata da sessão do dia 12 de março, que está gravada em áudio e vídeo. Não havendo discussão, coloco em votação. O favorável para o senhor, como se encontram, e os contratos se manifestem. A ata está aprovada no dado dos presentes. Solicito a leitura da matéria constante na pauta. Senhor presidente, temos aqui um ofício especial do prefeito municipal da cidade de Corumbataí. É com muita satisfação que convidamos vossa excelência e nobres vereadores para a festividade de comemoração do aniversário de 193 anos de fundação do município de Corumbataí. Atenciosamente, Leandro Martins, prefeito municipal de Corumbataí. Senhor presidente, a Secretaria Municipal de Saúde, através da vigilância sanitária, levando em conta a presença de infestação de carrapatos em algumas localidades do nosso município, se preparou aqui um relatório a respeito disso. E é muito longo a coisa. E, em função disso, eu vou dar uma enxugada. Os carrapatos não são insetos, são artrópodes pertencentes, são uma classe aracnídea, como aranhas e escorpiões. Os carrapatos ocorrem em quase todos os continentes. Existem duas fases de vida. A fase de parasitismo, no hospedeiro, que normalmente é o cão e o ser humano, e a fase de vida livre, solo, tocas e buracos, ninhos e vegetação. Vale ressaltar que um animal infectado, apenas 5% dos carrapatos estão no corpo do animal. 95% dos carrapatos encontram no meio ambiente. E as fêmeas, depois de fecundadas, elas saem do animal onde estava hospedando e emitem milhares e milhares de ovos espalhando a doença. O importante nos carrapatos é cuidar do meio ambiente, é cuidar do local onde você está habitando. Então, você deve banhar. Filhotes, fêmeas, gestantes e gatos não devem ser banhados com produtos carrapaticidos, porque correm risco de vida. Consultar o veterinário sempre antes de usar qualquer produto. Banhos carrapaticidas devem ser usados com cuidado de não permitir o animal lamber o produto durante o banho. A ingestão pode causar intoxicação grave. Quem aplica, deve usar, aplica o carrapaticida, deve usar a proteção no nariz e mãos e não deixar o produto entrar em contato com o corpo. Deixe seus cães presos no pátio. Converse com os vizinhos para que todos façam o tratamento e cuidem dos animais. Não abandone cães infestados. Importante, tem muito carrapato, solta e deixa no meio da rua. Os carrapatos preferem cães, mas podem ser encontrados em outros animais, até mesmo no homem. Os carrapatos podem ser potencialmente vetores de doenças para os seres humanos e para os animais. Em casos suspeitos nos seres humanos, tem que procurar a unidade de saúde mais próxima. E se o seu cão for infestado e apresentar algum sinal clínico que chame sua atenção, procurar imediatamente um médico veterinário. É importante cuidar do animal com a infestação de carrapato, com doença do carrapato, porque ele é portador do vírus que causa a doença. Então, em função disso, se outro carrapato pica, um carrapato sadio, pica aquele cão, ele vai adquirir aquele vírus e transmitir para outro. Então, a doença começa a se disseminar. Combate eficaz ao carrapato. Evitar sentar ou deitar em gramados nas atividades de lazer, como caminhadas, piqueniques ou pescarias. Manter pastos, lotes vazios e gramados sempre limpos, cortados rente ao solo, para que o sol possa aumentar a temperatura e diminuir a umidade do ambiente do carrapato, reduzindo seu tempo de vida. Visturear o corpo do seu animal doméstico com frequência, principalmente quando estiver inquieto e com muita coceira. E lave com frequência os abrigos, casinha e caminha dos cães e gatos. Utilizar periodicamente carrapaticidas em cães, bois e cavalos, conforme recomendações de profissional médico veterinário. Apenas uma aplicação pode não ser suficiente. Não deixar seu cão ou gato circular próximo a locais infestados, pois eles podem trazer os carrapatos para sua residência. Mantenha-os sempre dentro do seu quintal, sem acesso à rua, e ao sair para a caminhada, contê-los em coleira e alça-guia. Em caso de infestação, em casa, a detetrização deve ser completa, incluindo paredes, muros e grama. Retire os seus animais de estimação do local para realizar a aplicação do produto e sempre siga corretamente a especificação da bula do produto. Não jogar lixo ou resto de alimentos em vias públicas, pois podem atrair animais como cães e gatos, o que servem como hospedeiros para o carrapato e podem infestar o ambiente. E a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, está à disposição dos munícipes para poder fazer qualquer orientação ou tomar alguma atitude. Dando a entrada também, Sr. Presidente, o projeto de lei nº 016 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Ferreira da Silva, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais específicos e das outras providências. Dá a entrada também... Ah, desculpe. Câmbio é o projeto para todas as comissões pertinentes. Dá a entrada também, o projeto de lei nº 17 de 2019, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a implantação do PDV, Programa de Desligamento Voluntário dos Empregados Públicos da Prefeitura Municipal de Santos Getúlio e das outras providências. Requerimento nº... Projeto 17 de 2019, um caminho para todas as comissões. E assessoria jurídica. E assessoria jurídica. Dando a entrada também, o requerimento 011 de 2019, de autoria do vereador José William Bento, considerando que a Caixa Econômica Federal de Santos Gertrudes está em obra desde 19 de 11 de 2018, com o término previsto para 17 de 2 de 2019, seguindo informações que constam em uma faixa informativa fixada no prédio pertencente à mesma. Consideramos que estamos no dia 15 de 3... 19 de 3 de 2019, portanto, o prazo de conclusão já se encontra ultrapassado, considerando que a Caixa Econômica Federal disponibilizou uma carreta para os atendimentos aos seus clientes, mas ocorre demora, causando transtorno aos que necessitam ir pessoalmente e realizar transações bancárias na instituição. Considerando que muitos munícipes dirigem-se a agências de cidades vizinhas, mas nem todos têm disponibilidade, requeiro que seja oficiado à agência da Caixa Econômica Federal para que envie a esta Casa de Leis informações sobre a data da conclusão das obras e o retorno do atendimento no prédio. Indicação 073 do vereador Isaías Lino do Couto, do vereador Marcelo Ferreira da Silva e do vereador Uíra José Bento, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o reestudo geográfico das UBS municipais, baseando-se na sua capacidade e procura. Indicação número 74 de 2019 do vereador ASB Sexto, indicando estudos que possam viabilizar a implantação de uma academia popular em um parquinho infantil na rua Vitório Gasparini e Avenida João Vite, bairro do Jequitibás. Indicação 075 de 2019 do vereador Uíra José Bento, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, determina o departamento de trânsito que possa estar instalando placas denominativas na estrada municipal Maria Cândida Prats Baeta Neves, localizada na rodovia Washington Luiz, quilômetro 164-700, no entroncamento de acesso ao município de Santos de Retrudes e o seu término ao município de Iracemápolis. Indicação número 76 de 2019 do vereador Uíra José Bento, indicando que se determine ao departamento de trânsito que realize pintura de faixas pedestres nos seguintes locais, rua 1 em frente à EMEI Eugênio de Seco, avenida 3 em frente ao bar Desote Centro, a fim de melhorar a segurança dos que ali fazem sua travessia. Indicação 077 de 2019 do vereador Uíra José Bento, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, junto com o Fundo Social de Solidariedade, a possibilidade de implantar no município curso de informática para a terceira idade. Indicação número 78 de 2019 do vereador Alexandre Souza Vieira, que se determine a Secretaria de Obras que venha providenciar uma reforma no Bebedouro de Campo do Bocha, Centro Lazer dos Trabalhadores, Ciro Rocha. Indicação 079 do vereador Alexandre Souza Vieira, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria de Esportes, que venha providenciar melhorias na estrutura disponibilizada para os treinos da Escolinha de Ginásio Olímpico do município. Gostaria também de pedir à administração municipal para que compre pelo menos os seguintes itens. a aquisição de dois colchões fofos de salto e a aquisição de um novo trampolim. Senhor presidente, são essas as indicações e requerimentos. Obrigado, Zé Ias. Gostou ao plenário se puder passar para o dia? Sim. Presidente, posso pedir a inclusão do requerimento 11 para a votação na ordem do dia? Consulta ao plenário sobre o requerimento. Vou incluir também o William na votação. Em segunda discussão, o projeto de lei 14 de 2019, que altera o dispositivo das leis financeiras. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contratos se manifestem. Projeto aprovado por unidade dos presentes. Em segunda discussão, o projeto de lei 15 de 2019, que institui o município, o dia municipal, em memória de Valtimir Ribeirão. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contratos se manifestem. Eu sou desfavorável ao projeto. Projeto aprovado por 7 a 1. Em segunda votação. Em votação única, o requerimento 11 de 2019, os favoráveis permaneçam como se encontram e os contratos se manifestem. Requerimento aprovado por unidade dos presentes. Terminando as matérias constantes na pauta, abro a palavra aos senhores vereadores, brevemente inscritos, no prazo máximo de 10 minutos, permitido a parte assim que concedida. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir para poder me ausentar, porque eu tenho compromisso agora. Está liberado, Dr. Marcelo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador José Luiz. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a demais vereadores, público presente, TV da equipe da TV Craré, da Rádio Jovem Pai Celso, nossos internautas, nosso telespectador que nos permite de entrar em sua residência. Sr. Presidente, eu gostaria de começar agradecendo, porque depois de vários dias que nós pedimos, foi limpada a boca de lobo da rua 14, com a rua 15, você entendeu? E deu muito trabalho, viu, porque ficaram dois dias para limpar uma boca de lobo. Deu muito trabalho. Esse é o problema, né, Levi? José, eu acompanhei a limpeza lá, e ainda não terminaram de limpar. Ela está entupida ainda do lado, quem está descendo do lado direito. Obrigado, Levi. E a boca de lobo é aquilo que a gente sempre cobra. As bocas de lobo têm que ser feita a limpeza dela no período de seca, não no período de chuva. Você entendeu? Eu acho que nós temos mais bocas de lobo para limpar no nosso município, principalmente no Jequitibás. Tem boca de lobo no Jequitibás, que o mato está em cima dela, dificultando a água da entrada dentro dela, mandar um ofício para o nosso secretário de obra, que possa ser feito o mesmo trabalho que foi feito nessa boca de lobo da Rua 14, com a Rua Vereador, com o Mercino Fernandes. Sr. Presidente, praça de alimentação, tem algum tempo que eu não cobro, mas a gente fica triste quando a gente passa de frente a uma praça, não é, Isaías? Praça São José, uma praça belíssima, nós temos a igreja do lado, e uma praça daquela, não fala o quê, abandonada, né? Berneval da Fonseca, mesma coisa, Zezinho Caixa, mesma coisa, praça, que nem aquela Zezinho Caixa, uma praça bem arborizada, toda, tem banco, tem tudo, só falta colocar um quiosque lá, para se tornar uma praça de alimentação, para receber nossos moradores que moram em torno daquela praça. Mas vamos continuar pedindo, e na hora que fazer, a gente vem aqui e agradece, que nem da boca de lobo da Rua 1 lá, e eu gostaria de agradecer o secretário de obra, pela limpeza, porque estava feio, porque ali circula muita gente. Senhor presidente, com referência ao código de postura, não tem nenhum microfone ligado aí, não, porque está... Você entendeu? Com referência ao código de postura, senhor presidente, eu gostaria de mandar um ofício ao senhor prefeito municipal, que começou a fazer a limpeza do Jequitibás, como ele prometeu para nós aqui, está cumprindo, fazer toda a limpeza, e que fosse oficiado, os proprietários de terrenos vazios que tem lá, para estar fazendo a limpeza dos terrenos, porque está, consta no código de postura, você entendeu? Dá um prazo, fazer uma contagem, para estar fazendo a limpeza desse terreno, porque fica feio, a gente limpou, está limpando a cidade, e os terrenos, os matos dos terrenos, está entrando para dentro das calçadas, mas com urgência, que possa ser feita com a mais rapidez que puder notificar. A gente conversou com o prefeito municipal aquele dia aqui, até a gente deu uma sugestão para ele, que em Rio Claro e vários municípios, eles usam muito a guarda municipal, porque a guarda municipal, ela enquadra nesse código de postura, porque ela é para proteger patrimônio público, você entendeu? Que ele pudesse já fazer um, sei lá, o decreto que falta do talão de multa, para já começar a fazer, e também aproveitar a audiência da TV Cama, viu, presidente? Para estar pedindo, nossos munícipes, estar limpando a cidade, se ver alguém jogando uma televisão, uma geladeira, um sofá, que liga, tem, está sendo distribuído na cidade, um conflito, e liga, e nos ajuda, você entendeu? Porque é muito difícil, para nós que somos vereadores, para os políticos hoje, você andar numa cidade, suja e botar, e limpar ela, e depois tornar sujar novamente. Eu acredito que aquela avenida, avenida da Caixa d'Água lá em cima, acho que é Benedito e Arthur, eles vão gastar uma semana para limpar aquela avenida, porque tem muita sujeira, gente, é muita sujeira, próximo da Caixa d'Água, lá do Jequitibá, do agencinho, é muita sujeira. Eu acho que depois que limpar, os moradores que têm que colaborar com nós, você entendeu? Aproveitar essa audiência que nós temos, acho que os demais vereadores que vêm nessa tribuna também, pode estar pedindo, você entendeu? Deus nos ajudar. Senhor presidente, Santa Catarina, eu fico contente de ver que lá foi feito o serviço, mas eu gostaria até que o novo vereador Levi pudesse dar mais para nada, que parece que faltou alguma coisa lá, né, Levi? Certo, vereador, eu passei lá hoje, tá? Parece que está concluído o serviço lá, a empresa já foi até embora, mas ainda falta alguma coisa, falta as canaletas, falta alguns detalhes lá para terminar, mas a preocupação nossa é se essa empresa vai voltar para terminar o serviço, porque se a prefeitura pagar a empresa, ela vai embora e não vai voltar, aí daqui a pouco já estragou o serviço de novo, então tem que fazer um serviço, fazer bem feito, nós vamos acompanhar aquele serviço lá e vamos cobrar um serviço bem executado. Obrigado, Levi. E parece que pelo menos o serviço lá do buraco ficou bom, né? O que resta agora para nós, né, Gordinho? Pode falar, Gordinho. O serviço, como o Levi falou, o serviço lá ficou bom, mas o que eu vou ficar aguentando com o Levi hoje? As guias não foram feitas, os caminhões vão começar a invadir, não está escrito São Gertrudes aí de novo, vai ter que fazer as guias ali, ou com aquela madeira ali, uns morão, para os caminhões não invadirem mais aquele pedaço ali. O Rogério pediu para a empresa abrir mais, para os caminhões não ficar deslizando no asfalto e afundar, que foi uma ideia até de um morador dali mesmo, né, para dar uma... Os caminhões chegavam ali, era muito fechada a curva, então deslizavam os caminhões pesados, e o asfalto afundava, e foi aberto mais a avenida. Mas falta ainda guia, escoamento da água, umas coisas lá. Até hoje eu liguei para o secretário de obras, cobrando ele, que eu vi a empresa que não estava lá hoje, e tem mais coisa para ser feita, mais buraco que tem ali para ficar, que ficou de tampar e não tampou. Ele garantiu para mim que a empresa iria voltar lá de novo. Eu quero aguardar, se não voltar, eu comunico com vocês aí, para mandar um ofício para ele aí, cobrando ele sobre a termo da obra lá. Obrigado, Gordinho. É, agora o único problema que resta ali, agora até agradecer o prefeito municipal por ter nos atendido, vários meios que nós estamos cobrando aquele buraco lá, né, Gordinho? E agora o que falta ali agora é... dar um jeito. Quanto chove, é barro. E quanto está seco, poeira. Não sei como vai fazer, porque nós também dependemos da nossa cerâmica, dependemos dos nossos pisos, dos nossos caminhões, quer dizer, porque não tem outro jeito de transportar nossos pisos, sem não ser no caminhão, e enxergar a matéria-prima para fazer o piso através de caminhão. Mas tem que ter uma solução. Aquele povo não pode ser penalizado por conta dessas coisas aí, você entendeu? Muita poeira, muito barro, e não tem jeito. Eu gostaria de parabenizar o prefeito, junto com o vereador Gordinho, nós temos cobrado constantemente, por não ter nos atendido, feito aquele, tampado aquele buraco, que era feio para caramba a gente passar ali. Senhor presidente, agora o Horácio Pascom, né? O Horácio Pascom, a gente... Eu não sei o que vai ser feito, você entendeu? Eu até vejo aí algumas entrevistas do... Eu vejo do Dória, que as vicinais vai ser prioridade dele. Será que a nossa vicinal em Santa Gertúria está em Cruz? Porque não dá, né? Porque ali está um perigo, aquela Horácio Pascom. É muito perigoso. E a gente vai esperar acontecer um acidente fatal, para depois tomar uma devida providência. Gostaria que mandou um ofício também, para o secretário de obra aí, para a gente ver se ele tem alguma solução, se está correndo atrás de alguma coisa, para estar fazendo aqui lá. José, um minuto. Pode falar. E pegar as Pacer também, que as Pacer também estavam vendo, do ceramista ajudar ali, se vai ajudar, se não vai ajudar. Mandou um ofício também para as Pacer, para ver como está esse andamento aí da cerâmica. Abra para todos os vereadores, se quiser assinar aí com nós, esse ofício da Pacer, cobrando eles também. Porque a data que eu tinha era mês 3. Agora já, mês 3 já está indo, e nada da obra. A obra está orçada em 2 milhões, para arrumar aquele pedaço. Desde a entrada aqui do Bocão, até na em cima da caixa da obra da Majopar. Que nem mandou um ofício também, para as Pacer, para ver qual é a posição do ceramista, como vai ficar isso. Uma beleza. Beleza, vereador. Senhor presidente, eu gostaria também de deixar registrado em ata, com referência, semana passada, o vereador Reginaldo veio nessa tribuna e falou do Raio-X. Pelo tempo que foi mandada a verba para Santa Gertude, parece que está vindo de jegue mesmo, viu, vereador? Porque é complicado. Como eu sempre falo, existe dois tipos de emenda. A emenda impositiva e o Pocustei. De repente, você vai junto ao deputado, o deputado fala, ô vereador, vou mandar uma verba para Santa Gertude, para Custei, mas, para comprar isso. Agora, depende do bom senso do executivo. Você entendeu? Porque a verba para Custei pode pagar gasolina, pode pagar funcionário, pode pagar precatório, pode pagar o que o prefeito quiser. Agora, a emenda impositiva, tipo, está fazendo a Rua 1. Ela é para ali. Não pode mudar. Se mudar, tem que devolver ela. Você entendeu? Agora, a gente fica aí. Você entendeu? Constantemente eu vejo vários vereadores reclamando, também, quando vem uma emenda, o município não divulgar o nome do deputado e divulgar qual vereador que consegue. Nós estamos juntos, eu concordo plenamente. A gente já vem lutando, porque isso aí já faz tempo. Nós temos uma parede de ultrassom lá em cima, você entendeu? Ninguém só sabe que foi o deputado Jorge Caruso que deu, porque aí eu venho nessa tribuna e falo. O carro adaptado para a deficiência de físico, que na época foi o único do estado de São Paulo, pedido por um município, está em Santa Gertúbia, porque o deputado Jorge Caruso deu, você entendeu? Bora, para as emendas que ele deu no ano passado, para Custei, que ela não foi direcionada. Você entendeu? Ela foi para Custei, que ela não aparece. A emenda para Custei, se não tiver o bom senso, é a mesma coisa que você fazer a obra de bar da terra. Ninguém vê. Você entendeu? Concordo com vocês plenamente, eu acho que não custa nada fazer um videozinho, como nós temos a limpeza de bairro lá no Jequitibás, constantemente fazendo vídeo e postando, e está fazendo a limpeza. Gente, eu acho que é o dever de casa que nós temos que fazer. Nós não precisamos filmar o que nós estamos fazendo, o dever de casa nosso. Você entendeu? Porque o nosso dever de casa é manter a cidade limpa, educação e saúde. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Eu vejo uns vídeos postados daquele prefeito lá de Colatina, ele vai trabalhar de bicicleta. Ele não sai do meio do povo. Eu acho que precisa de um pouquinho tirar a bunda da cadeira e ver o que está acontecendo na cidade. Não só o prefeito, nós vereadores, secretários, todo mundo, que o prefeito também não é, não pode ser só ele também, é tendo outras coisas para fazer, tem que despachar no gabinete, mas tem pessoa com poder delegado para fazer isso aí. Você entendeu? Eu acho que precisa de ser feito isso aí. Eu vejo, se algum de vocês tiver condição de ver aquele vídeo do prefeito de Colatina, a maneira mais fácil dele achou a chegar até o povo é vir de bicicleta, que ele vem cumprimentando e vendo as reivindicações do povo. Você entendeu? Mas a gente soma o empregado do povo e é ele que nós devemos satisfação, mas ninguém, mas ninguém, é o povo. Como essas coisas chegam, eu acho que é muito simples quando vai entregar uma ambulância, chama o vereador que recebeu a emenda, vem cá vereador, precisa falar em nome do seu deputado, depois manda para o deputado, o deputado colocar na rede social dele, só assim que a gente vai fazer um vínculo fortalecendo o deputado, para o deputado mandar mais verbo para o nosso município. Agora se o deputado manda mais verbo para o município, e fala, ah, não apareço naquele município, ninguém me representa, não vou mandar dinheiro para lá. Rapaz, nós temos 16 mil votos aqui, você entendeu? Tem município aí que tem um milhão de votos, nós temos que agradecer muito os deputados estaduais e federais que nos ajudam e nos contemplam constantemente, porque se não, o que seria do nosso município? Não tinha condição. Só deixar registrado para vocês aí, isso é uma crítica, a gente, toda a equipe da administração municipal, a gente sabe o carinho que a gente tem, por eles, mas também precisa de ter o bom senso, de ter o carinho, o mesmo carinho que a gente tem por eles, eles têm por nós, porque se não, não tem jeito. Sr. Presidente, eu estava na lotérica ontem, Sr. Presidente, eu até fiquei assim, até parado. Tem uma lâmpada queimada, na Remruton, em frente ao número 316, esse cidadão falou para mim que tem em torno de 3 a 4 meses, dizer que tem. Eu falei, não, eu não acredito. Ele falou para mim, tem, pode mandar ele lá em casa e perguntar para todos os vizinhos. Eu acho que, eu, como vereador, eu acho que é um absurdo que você levar 3, 4 meses, você troca uma lâmpada, em uma avenida igual a Remruton 1 ali, em uma avenida principal. A lâmpada não é só para lumiar a rua, sim, segurança pública. Você entendeu? Nossa segurança depende das lâmpadas. Você vê essas lâmpadas mais claras que eles colocaram na cidade? Eu caminho cedo para a cidade, uma hora, uma hora e meia. Eu passo de barra uma lâmpada, dessas mais claras, o tanto que ela criaria, mas essa lâmpada amarela, você pode jogar uma moeda de um real de barra, que você nunca acha ela mais. É muito precário essa iluminação. Agora, você imagina no local que tem uma lâmpada amarela que fica 2, 3 lâmpadas queimadas. Não tem invisibilidade nenhuma. Aí é que, eu fiquei indignado. Gostaria que mandasse um ofício para o nosso secretário de obra, para ele estar trocando aquela lâmpada, número 316, na avenida Remruton 1. E também, trânsito, para encerrar, Sr. Presidente. Eu, mas o vereador Isaías, não é vereador? Quanto tempo nós estamos cobrando redutor de velocidade naquela avenida João Vite, né? Agora nós acabamos de perder de domingo para segunda um amigo da gente, querido, né? Perdimos naquela avenida que se tivesse um redutor de velocidade ali, inibia. Mas não é só para aquela avenida que eu tenho pedido, não. Eu já pedia, chega uma hora que você cansa de pedir. Pedir não tem retorno. Mas se você pegar nos anexos da cama, eu tenho pedido para todas aquelas ruas do Jequitibá, porque todas as ruas do Jequitibá dar mais de um quilômetro na extensão. Ou mudar de direção, mudar o para da rua, a rua que sobe, você entendeu? Que nem a Vitória Gasparino. Botar para o cara parar na Vitória Gasparino para diminuir o fluxo da velocidade do veículo. Mas não. O cara que sobe, ele tem preferência, o que desce, tem preferência. É uma questão só de ideologia, mudar o o conograma do trânsito. Já ajudava muito, porque o cara tem que parar. Você entendeu? Não é só porque aconteceu esse acidente na John Vitch, não. Você entendeu? Vai acontecer em outras... Já aconteceu anteriormente, mas vai acontecer mais. Porque para quem fica ali na... na Pedulino Barros ou na... na Perso Correia Franco, você vê a velocidade. A velocidade que desce os carros ali, que passa a moto naquilo ali. É um absurdo. Agora, tem uma sugestão para eles aí. eles podem diminuir um pouco essa velocidade, botando para, que nem na Avenida Vitória e Gasparino, preferência para quem está na Vitória e Gasparino. Você entendeu? Pode até ser mais perigoso. Radar está praticamente proibido, né? Dentro da cidade. Tem várias cidades, tem aí... Várias cidades já começaram a retirar, vai ter que retirar o radar dentro da cidade. Tem que ter placa educativa, não multa. Quem faz a multa é a guarda municipal ou os agentes de trânsito. Não vai poder. Você entendeu? A única maneira de fazer isso aí seria se não botar a fiscalização de trânsito. Sr. Presidente, e também para encerrar, com referência ao semáforo. Vou continuar cobrando, porque hoje mesmo, sair daqui da cama, subir, na hora que eu parei, o pessoal passa, mas quase que duas motos bateu. Quem viu uma de cima e foi uma de baixo. E eles estão entrando muito fechado, próximo da DCC. vai dar um acidente ali naquele semáforo fatal, porque não estão respeitando o sinal vermelho. Você entendeu? Ou a prefeitura coloca uma câmara para pegar e fazer a multa automaticamente, ou do contrário, põe uma fiscalização ali. No período da tarde ou no período da hora de almoço por ali, não tem como, é tão perigo. Sr. Presidente, por hoje é só. Boa noite a todos, boa noite aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, que nos permite entrar em sua residência. Com a palavra, o vereador Levin. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Levin. Meus nobres colegas vereadores, público presente e todos os munícipes que estão assistindo das suas casas. Boa noite a todos. Sr. Presidente, eu quero começar a minha fala hoje referente ao trânsito de nossa cidade. O Zé já deu uma pincelada com relação ao trânsito e venho cobrar novamente aqui. Eu acho que o Zé já falou bem aqui que se procurar aqui nos arquivos da câmara, já deve dar um livro já de cobrança de redutores de velocidade ali no Jequitibás, na Avenida João Vít. No último domingo, eu presenciei lá o acidente e o rapaz veio à obra. Creio que se tivesse atendido o nosso pedido com os redutores de velocidade, já teria ele teria salvo, ele não teria acontecido o acidente porque ele teria reduzido a velocidade. Há uns três meses atrás, peguei o diretor de trânsito, saí com ele, mostrei para ele os pontos onde deveria fazer a lombada, com a anuência dos moradores, e ele ficou de verificar, mas já passaram três meses, não foi feito nada. O prefeito municipal também foi cobrado, depois disso, teve mais indicações aqui na câmara a respeito dos redutores de velocidade e eu fico muito triste de saber que não se está tomando atitude nenhuma. Nós estamos aqui, vereadores, cobrando, cobrando, parece que ninguém está nem aí, não está importando com nada. Não sei o que nós vamos ter que fazer, se nós vamos mudar o jeito de cobrar, transferir essas responsabilidades em cima do diretor de trânsito, porque ele tem responsabilidade sobre o município, tipo aquele acidente lá, ele é responsável diretamente por aquele acidente. E outra coisa que estou um pouco indignado é o retrocesso que está tendo. Eles estão pegando em algumas ruas do Jequitibás, algumas travessas do Jequitibás e colocando mão dupla. Isso é muito perigoso. Isso para atender alguns moradores. Nós não podemos pensar no trânsito individual, trânsito é coletivo, trânsito é segurança. Eu não tenho que atender uma pessoa específica, eu tenho que atender o quê? Atender segurança da população, segurança do usuário. e a tendência é a frota cada dia aumentar. Então, se a frota aumenta, eu não posso retroceder, eu não posso colocar mão dupla, vai e vem. Então, isso é muito perigoso. Então, eu quero que seja oficiado o diretor de trânsito, que olhe com carinho essas atitudes que ele está tomando, retrocedendo com relação ao nosso trânsito, inclusive, na João Vít, verificar essas lombadas o mais urgente possível. Toda semana nós vamos cobrar dessas lombadas. Eu creio que uma lombada deve custar mais ou menos mil reais para fazer uma lombada. Fica muito mais caro para o município, acidente dentro do município, é muito mais caro. Então, que possa olhar com carinho, vive reclamando que o município não tem recurso para fazer nada, mas tudo que vai fazer faz atrasado e faz muito mais caro. é muito mais barato se antecipar. Então, isso aí é que o prefeito possa olhar com carinho isso daí e possa cuidar bem da nossa cidade, do trânsito. O Zé já cobrou aqui do semáforo da Nestor Timone, eu também já presenciei, se nós temos os guardinhas de trânsito, que eles fiquem lá, fiquem trabalhando lá, verificando o que está acontecendo, certo? Se não, não adianta semáforo. E também eu quero, no trânsito, ainda eu quero falar aqui da da São João com a São Lucas, certo? Já foi solicitado para ele, ficou de tomar alguma atitude e hoje o morador bem parou de novamente, não foi feito nada ainda e não tem nem previsão de fazer nada. O que nós queremos do diretor de trânsito? Nós queremos resposta objetiva, vai fazer, não vai fazer? Se não vai fazer, chega e fala que não vai fazer, não fica enrolando. Então, fala, não dá para fazer e pronto. Então, fica melhor a gente dar a resposta para o município que não vai fazer. Senhor presidente, não poderia deixar de falar da iluminação pública, tá? É constante essa reclamação e esse dinheiro não sai dos cofres públicos para fazer o pagamento do serviço. É o município quem paga. e hoje, chegando aqui na câmara, três lâmpadas queimadas aqui na esquina da câmara. Só que essas lâmpadas, elas são trocadas toda vez que esse caminhão vem de Araras, troca essas lâmpadas. E hoje, o Alexandre me passou aqui o valor de uma lâmpada, o valor de uma lâmpada, R$ 292,00. R$ 292,00. É uma palavrinha um pouco. Pode falar. É R$ 292,00 por poste. Cada vez que sobe no poste, R$ 292,00. Se for a fotocela, se for a lâmpada, se for o Brás, é para subir no poste. É uma licitação que é feita, foi feita a última vez, R$ 110,00 postes, R$ 292,00. O duro é que é o seguinte, tem vez que é a fotocela, tem vez que é o Brás, é a lâmpada, tem vez que é o reator. E aí, como é que fica essa questão? Quem fiscaliza? O que foi que queimou? Essa diferença é devolvida para a Prefeitura? Como é que fica isso? Essa é a grande questão. Uma lâmpada hoje custa em torno de R$ 80,00. Agora, não pode continuar desse jeito, porque é o seguinte, se arrecada R$ 35,00 por mês, se gasta R$ 32,00 por mês. O dinheiro está indo embora e lâmpada queimada na cidade inteira. A questão que nós precisamos é resolver. a Comissão de Iluminação Pública tem que reunir, pedir o extrato da conta e tomar as providências, porque não dá para continuar do jeito que está. Obrigado. Obrigado, Alexandre. É isso mesmo que a gente está cobrando. Foi falado para nós que já tinha três empresas que iam abrir os envelopes das três empresas e até agora a gente não tem informação nenhuma a respeito da iluminação pública. E vem uma firma de Araras, R$ 292,00 por poste. Só que tem poste aí que já está mais de R$ 10,00. Toda vez que ele vem a lâmpada está queimada. Então não dá mais. Como que... Então já dava para trocar o poste, dava para trocar a fiação, dava para trocar tudo. Porque sempre essas lâmpadas do lado da câmara estão queimadas. E cada vez que sobe nela R$ 292,00. Não, a lâmpada tem uma garantia, tem um prazo de vida útil dela. Isso não pode acontecer mais no nosso município. E está indo o dinheiro embora. O dinheiro do bolso do contribuinte está indo embora. O bolso do munícipe. Aqui um valor de iluminação R$ 32.120,00 no mês. A empresa vem em dois dias, faz o serviço e deixa a cidade escura e vai embora. E leva o dinheiro embora. E não está resolvendo o problema. Então o problema continua do mesmo jeito. Vereador, queria uma palavra. Pode falar, Paraná. Você sabe o nome dessa empresa que está... que veio aqui, que ia ter nome, não sei. E era para ligar direto. Nome das empresas que vai concorrer? Não, eu não sei o nome. Aqui eu tenho o nome da empresa que está fazendo o serviço. Não, porque o prefeito teve reunido com nós segunda-feira, que abriu os envelopes, ia passar o nome, nada então? Não, para mim não foi passado nada, ninguém deu informação nenhuma. Nós temos a comissão de iluminação pública, pedir uma reunião, convocar uma reunião, não foi convocada a reunião, solicitei na semana passada o relatório de serviços executados, não recebi resposta ainda, então a gente está ainda esperando, não aguardo, não recebemos resposta de nada. Falou, obrigado. somente a hora que eu, obrigado Paraná, somente a hora que tiver esse relatório na mão que a gente vai começar a tomar alguma atitude. Agora, quantas empresas, ô gente, o dinheiro não é do município, o dinheiro não é da prefeitura, por que não contratar essas empresas para fazer o serviço? Então, isso aí o prefeito possa olhar com carinho, isso daí nós precisamos urgente resolver o problema de iluminação pública, não dá para ficar vindo na tribuna e cobrar iluminação pública, já está mais de ano, então a novela já é isso daí. Senhor presidente, quero também falar a respeito da limpeza da cidade. O povo aí já está vendo nos bairros, está fazendo mutirão, os funcionários tudo empenhados, fazendo a limpeza, nós queremos aqui pedir ajuda da população, foi distribuído os panfretos, ecoponto em alguns lugares da cidade, tem três ecopontos na cidade, e pedir ao munícipe que ajude nós aí na limpeza da cidade. Todo mundo quer morar em uma cidade limpa, então nós precisamos da cooperação de todos para ajudar na limpeza da nossa cidade. E hoje eu visitando um ecoponto, e justa hora que eu cheguei no ecoponto, tinha um rapaz querendo colocar resíduo lá, só que estava fechado, não era cinco horas da tarde ainda. Então, o que está faltando ainda? Está faltando estruturar os ecopontos, não é simplesmente pôr uma plaquinha, ecoponto, não, tem que ter gente lá, tem que ser organizado, tem que ser disciplinado, principalmente nesse início agora, nós precisamos de ecoponto disciplinado, senão vai virar lixão. então peço aqui o secretário de obras que tem que ser disciplinado, tem que ser com cuidado, tem que ter uma cobertura para colocar eletroeletrônicos, lâmpadas, principalmente essas florescentes, então nós precisamos de muita disciplina nesse início, para quê? Para adequar a população, e eu gostei que a população está comprando a ideia, a população quer morar numa cidade limpa, eles vão ajudar, mas para isso o poder público tem que fazer a parte dele, não pode deixar abandonado, e a população está, todo mundo perguntando, onde que eu levo? Então já foi distribuído os panfletos, eu creio que a cidade agora vai ficar limpa, todo mundo vai ajudar a fiscalizar, então isso é muito importante, a população ajudar a nossa, na limpeza de nossa cidade. Eu recebi agora à tarde uma reclamação, eu quero até, você faz um ofício, Rosinha, fazendo um favor, a respeito lá do canil, dos rejeitos do canil. A reclamação é a seguinte, que está colocando rejeito na canaleta de águas pluviais, então isso não pode acontecer, o rejeito não pode ir para na águas pluviais, senão vai direto para o rio, esse esgoto, esse rejeito tem que ser tratado, então eu quero que seja acionado vigilância sanitária para verificar, eu não tenho certeza se está julgando, mas a reclamação que chegou para mim é que está julgando, então eu sou um representante do munícipe, ele veio até mim, então eu tenho que levar os órgãos competentes, então que seja verificado como está sendo, como está sendo descartado os rejeitos lá do canil, que tem que ser local apropriado, de preferência para tratamento. aqui o Zé tocou no assunto muito importante, Zé, limpeza de galeria, só que no nosso município sempre é o contrário, na hora que termina a chuva que nós vamos limpar, passa todo o período de chuva, não faz nada, terminou a chuva nós vamos limpar a galeria, isso é muito bom, ela vai funcionar, mas só que não vai ter água, então, o prefeito tem que olhar isso com carinho, secretário de obras, tem que andar na rua, secretário de obras tem que andar na rua, ele tem que ver o que tem que ser feito, outubro, novembro, acende a alerta vermelha, ele já tem que verificar isso, não é agora que passou o período de chuva, período de chuva toda a água correndo em cima do pavimento, destruindo o pavimento, outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, destacar aqui, galeria de águas pluviais tem que ter manutenção preventiva, se o secretário não tem um funcionário para olhar, ele que passe e verifique, tá, porque, Zé, é muito barato, muito barato se fazer uma manutenção preventiva, se é só limpar, só cuidar, agora, depois que entope a galeria, um, ela não vai funcionar, segundo, dois dias aqueles caminhões lá limpando, dois dias, não terminou, vai mais um dia, isso fica muito caro para o município, e o município vive reclamando que não tem dinheiro, mas vamos trabalhar sério, vamos trabalhar direito, se eu trabalho errado, vai ficar muito mais caro, eu creio que fica muito mais caro, três dias com aqueles moços lá, aquele caminhão, não é barato, e outra, passou todo o período de chuva, a galeria entupida, então ela não fez a função dela, e é uma obra muito cara, galeria de águas pluviais, é obra muito cara, então ela tem que estar preparada para trabalhar na hora que ela for exigida, se ela estiver cheia, se estiver cheia de entulho, ela não vai fazer função nenhuma, por que eu limpar agora? é claro que tem que limpar, mas não era para ser agora, era para limpar antes, certo? Eu acompanhei a limpeza, terrível limpar, entope toda a galeria, inclusive se der algum problema, tem que estourar o pavimento para recuperar, então é muito problemático fazer limpeza depois que entope, agora uma manutenção, uma vez por mês, se tiver um funcionário, uma vez por mês, circular todas as galerias da cidade, é o suficiente, não precisa mais que isso, resolve o problema, agora não dá para ficar um ano sem limpar, passa o período de chuva, vou lá limpar, então isso aí não dá para acontecer mais. senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, eu agradeço a todos, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Reginaldo. Boa noite, senhor presidente, boa noite, quero cumprimentar a imprensa, o público, os nove vereadores, e todos vocês estão aqui na casa, aqui é a sua casa, casa de lei, e todas as crianças, mamãe, papai, que está nos assistindo. senhor presidente, eu gostaria mandar um ofício com humildade ao nosso prefeito, agradecimento pela sindicação 228 barra 2008, o que que é, você lembra quando esse vereador chega aqui, às vezes o outro dá risada, ele cobrou, os policiais estavam sem armamento, as armas que eles tinham eram bem antigas, e quando você vai combater o bandido, as pessoas do mal, ele tem que ter um equipamento de qualidade, então eu quero agradecer, prefeito, é assim que funciona, não é que eu sou oposição, aqui a gente cobre e aqui a gente agradece, é assim que funciona, entendeu, e agradecer pela sindicação, esses armamentos que esse vereador cobrou aqui, vinha na tribuna, hoje temos calibro 12, arma de muito que dá para encarar mesmo, o bandido, e também o que falta agora, prefeito, para mim dar outro parabéns, é a viatura, prefeito, o preço que você está pagando aluguel dessas viaturas, dá para comprar umas padeiras, meu colega, em um ano, é só você colocar a conta do lápis, quem ganha é o munício, só falta esse, e também, seu presidente, eu gostaria, aqui, meus queridos, é tão bom, e para todos, vereador, às vezes as pessoas falam, meus queridos, minhas queridas, que nos assistam, o que o vereador faz, é fiscalizar, correr atrás das verbas, dos municípios, eu gostaria que o prefeito, quando um vereador, quando vai atrás dos deputados, corre atrás, quando nós trazemos, como que fala, meu Deus, o recurso, passando o dinheiro, os deputados mandam, para o asfalto, eu acho que era tão bonito, ter uma cidadinha assim, quando um vereador, que valoriza até os vereadores, e põe no jornal, porque é bom para as pessoas verem, que é os vereadores, que estão correndo atrás, indo na Seara, correndo atrás, buscando verba para o município, a função nossa é essa, quando eles querem voto, eles vêm aqui, então é quando nós precisamos, alguma coisa, tem que ir atrás, um exemplo, igual o deputado Aldo, gente, você vê aqui, Avenida Rua, um perto, é perto do Osto, Vaz lá, estão fazendo, como que fala, é, inteiro, obrigado Rosa, ali, foi uma verba, do deputado, a Bíblia fala, honra, quem tem honra, então quero agradecer, Jardim Faxina, só ali no Osto, ficou tão bonito, que ele passou a máquina, depois vai passar o asfalto, arrancou, raspou só, meus queridos, eu gostaria, que uma senhora, já me procurou, no Jardim Faxina, eu não gostei, eu vou ser sincero, eu sou transparente, eu sou transparente, fizeram o asfalto lá, meu amigo, ficou uma besta, quando chove, vai tudo para a água, nas casas, ficou alto, era para passar a máquina, eu gostaria de saber, quem foi esse engenheiro, que aprovou isso, quem foi essa pessoa, pô, se o asfalto é assim, você tem que fazer assim, se ele está quebrado, você tem que passar a máquina, fazer igual fez lá, então eu não gostei, agora, coitadinho, uma senhora de idade, eu passei lá, a senhora com rodinho, e o senhor de idade, puxando a água para fora, eu vi que tem umas coisas, que não entram na minha cabeça, entendeu, então eu queria, eles vêm olhar, fazer esse, resolver esse problema urgente, porque se chover hoje, a senhora vai ficar com rodo, o dia inteiro, então tem que colocar, umas pessoas na prefeitura, para ajudar, se aquela senhora cai, e também, seu presidente, eu quero mandar um ofício, para o prefeito, que ele venha explicar, para esse vereador, que muitas mulheres, mamães, e as moças, vêm me procurar, vereador, essa firma, que ia ser instalada, em Santa Gertrude, e Diana, auto peça, tinha uma placa, em frente, na academia, e mais, foi um bafafá, entrevista, e isso aqui, legal, quem ganha, é a população, de Santa Gertrude, e aí, o que aconteceu, essa eu passei, com minha vizinha, e de repente, eu vi uma placa lá, aluga-se, eu gostaria, que o prefeito, a mulher chegou em mim, eu não sabia, falar, dar uma resposta, é, então, tem que buscar informação, para dar para ela, então, eu gostaria, que o prefeito, me explicasse, por que está alugando, ali agora, mudou, que a população, eu vi, os municípios, veio me procurar, eu gostaria, por que que ela vai embora, isso, a coisa está preta, e também, senhor presidente, igual essa academia, eu sempre falo, porque depois que você, o vereador, igual eles colocaram lá, um ônibus, chegou algum ônibus, micro ônibus, para as pessoas deficientes, o vereador Zé Luiz, o presidente sabe, chegou mais algum novo, ou é aquele mesmo que, não, do vereador Reginaldo, aquele é o único, que chegou, é o único, não tem mais, pois é, é isso que eu acho engraçado, se o pessoal coloca as fotos, esse micro ônibus, e o outro aparelho, não é, não, ultrassom, 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 foi o vereador, o deputado Jorge Caruso, que na época, eu era vereador, eu, vereador José Luiz Vieira, fomos lá, conseguimos com o deputado, ele podia mostrar, fazer o vereador, Totó, José Luiz, muito obrigado, e mostrar para a população, que isso é bonito, porque na hora de buscar a verba, é complicado, e também, senhor presidente, igual o Celso Nascimento, a nossa, e a ambulância, o partido PSC, que estamos trabalhando, unidos, nós conseguimos a verba, da ambulância, só gostaria de saber, por que as ambulâncias, não chegou a essa, é igual o Raio X, gente, eu, para mim, eu tenho Unimed, e meus irmãos, é um sacrifício, você em São Paulo, em Brasília, correr atrás, para buscar uma verba, e quando vem, quem sofre, é a população, prefeito, você tem dinheiro, você pode pagar um plano, bom hoje, eu, todos os vereadores, e os nossos irmãos, eu tenho um plano de saúde, pessoas, se precisar tirar um Raio X, prefeito, vamos olhar com carinho, quando a verba vem, vamos comprar aquilo, eu acho um absurdo, acontecer esse tipo de coisa, seu presidente, então eu gostaria, que olhasse com carinho, agora vai vir de jegue, falaram que veio de jumento, não é que veio de jumento, faz um ano que veio, agora, há esses que não compraram, agora a culpa é do vereador, eu acho que o prefeito, olhasse com carinho, com saúde, não se brinca, e também a academia de ar livre, o PSC, junto, nosso presidente, Alexandre, Isaías, estão mandando a verba, gente, avisa nós, vereador, vai asfaltar aquela verba, que você mandou, vai asfaltar, acompanha, o vereador, o Alexandre, o PSC, vem a academia, que está, avisa, eles não avisam, aí depois vai um lado, depois que a onça morta, vai lá tirar foto, tec, tec, fui eu, viu, ah, eu acho que é uma falta de ética, gente, chegou, tem que colocar o prefeito, o PSC, os vereadores, ó, foi a equipe, se não, o povo vai pensar o quê? tudo é o prefeito, tudo, não, gente, a gente tem trabalho em equipe, prefeito, vereador, quem ganha a população, tá, e também, seu presidente, gostaria de saber, porque está faltando o evalopril, remédio de pressão, pessoas que tomam esses remédios, não está chegando da farmácia, eu gostaria que a Secretaria da Saúde, mandasse um ofício, porque está faltando esse remédio, com saúde não brinca, brincar, é igual o vereador falou, as lombadas que a gente pede, quantas vezes pede, depois que morre, pessoa, o que a gente vai falar, a gente vai mostrar aqui, mãe, o vereador pediu, Zé Luiz, Levi, Gordinho, fulano, isso, por que que eles não estão fazendo, gente, quem sofre é a população, que paga igual as lâmpadas, todo dia, lâmpada, 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 é uma vergonha, é um tapa na cara da sociedade, prefeito, que eles estão pagando seus impostos, na hora que a gente vai pedir voto, é sorriso até a orelha, agora os coitados sofrem, você acha que é certo isso, prefeito? Não é, e tudo que é bom que o senhor manda aqui, eu vou assinar, o que é ruim, peroba, porque esse vereador é livre, não tem rapres, não tem cargo comissionado, indicado pelo esse vereador, eu sou indicado aqui, foi vocês que me colocou, e o que é bom, conta com esse vereador, não tem rapres, se eu perder a outra eleição, eu tenho a cerâmica que eu trabalho, eu estou aqui para somar, quem ganha é o município, que Deus abençoe a todos, desculpa alguma, alguma palavra portuguesa errada, que Deus abençoe a todos, obrigado presidente. Obrigado, Reginaldo. Com a palavra do vereador Alexandre. Boa noite presidente, boa noite vereadores, o público presente, meus amigos aqui que nos assistem na câmara, Léo Santa, Peusão Vivinte, da Jovem Pan, nos acompanha em casa, indicação 078-2019, essa pessoa que me cobra, toda vez que ela me vê, ela me cobra sobre um bebedou ali, no Ciro Rocha, no Tapoia, desde quando colocou esse bebedou lá, a torneira está quebrada, precisa trocar lá o filtro, o Denadai, o Denadai já foi vereador aqui, o Denadai usa lá o nosso centro de lazer lá, e toda vez que ele me vê, ele me cobra, Alexandre, o bebedou, o bebedou, e eu já falei com o Paulo Fernandes, e hoje eu estou fazendo a indicação, uma coisinha simples, barata, foi a Latina que doou aquele bebedou de água lá, acho que o Willian também já viu essa questão do bebedou lá também, e até hoje, dois anos, está lá a torneira, coisinha barata, se não tiver solução, eu vou ver se eu consigo comprar essa torneira, o filtro, e arrumar um cara para trocar, que seja trocado, do campo de bocha lá, maravilha, fez o piso, mas o acabamento na lateral, até hoje, nada na LV, é para o pessoal, que é jogar uma bocha lá, e não dê em jeito, que o Osto, toma as providências, nosso secretário de esporte aí, precisa ver a situação do esporte no nosso município, nosso ginásio aqui do lado, aqui da câmara, aberto, precisa tomar as providências, nessa campinha da areia do Jardim Poranga, agora acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp, morador do Santa Catarina, falou, Alexandre, a situação da quadra aqui do Santa Catarina, há um abandono, tudo aberto, não tem jeito em nós jogar um futebol de salão aqui, está complicado, o Osto, mandou o fisco para o Osto aí, viu, Nivaldo, quadra do Jardim, faxina, urgente, como as providências lá, precisa ver o que está acontecendo, nós aprovamos aqui no início do ano, esse ano, 1 milhão e 400 mil, né, Ler, para o esporte, para ser investido na área do esporte, aprova 14 milhões, o Obras, aprova aí 39 milhões de educação, não sei quantos milhões aí, até esqueci para a saúde, 2 milhões para a cultura, e durante o ano, nós ficamos aqui esperando, né, os investimentos, e chega no final do ano, a gente não consegue ver nada, eu vou, entre algumas sessões aí, se Deus quiser, eu vou entrar com um projeto de lei maravilhoso, eu estou pesquisando um projeto de lei de vereador lá de Ribeirão Preto, trazer aqui para o Santo Gertrudes, pelo menos transparência vai ter, sobre como é que funciona, as notas fiscais da prefeitura, quem empresta serviço, se Deus quiser, vai ser aprovado por essa Câmara, e a população vai poder acompanhar, quem está dando a nota fiscal, porque para sair um centavo da prefeitura, eu preciso de nota fiscal, lá não sai dinheiro sem nota fiscal, então a população vai começar a acompanhar, essas notas. da parte, você tocou num assunto importante aí, na nossa cidade, Secretaria de Esportes, tá, todo mês de setembro, chega aqui nessa casa, o orçamento, tá, orçamento anual, isso, e nós votamos o orçamento, só que não, o orçamento, ele está simplesmente simbólico, tá, ele tem um monte de, destinação de verbas, mas simbólico, porque no ano de 2018, tinha um orçamento na Secretaria de Esportes, de 1 milhão 960, foi utilizado 1 milhão e 100, então, o prefeito, tem que ser o prefeito, porque o secretário não tem poder para isso, tá, mas o prefeito, posso olhar com carinho, a nossa Secretaria de Esportes, está abandonado, você tem uma indicação aqui solicitando equipamento de ginástica, tá, vou falar disso aí, isso, eu fiquei um ano lá, cobrando todo dia, todo dia, nós cobramos tabela de basquete, tudo com requisição, nem o material esportivo, para as escolinhas, foi comprado, agora de novo, 1 milhão e 100, praticamente pagou os funcionários, mas não investe nada, nem bola, não compra nem bola, tem alguns pais de criança que levam bola, que dão as bolas, agora, isso é uma vergonha para o município, que fala que não tem dinheiro, mas fica saindo por outro lado, então, que posso olhar com carinho, nós vereadores aqui, temos que começar a fiscalizar o orçamento, a aplicação no orçamento, tá, porque se existe um orçamento, ele tem que ser seguido, ele não pode ser simplesmente deixado de lado, senão não tem necessidade o orçamento existir, então nós temos que cobrar a execução do orçamento, tá, o município não está arrecadando menos, está tendo acréscimo de arrecadação, então não tem justificativa para falar que não tem dinheiro, já está no orçamento, então isso aí que nós vereadores temos que cobrar, então se a Secretaria de Esporte está abandonada do jeito que está, falta a Câmara cobrar o prefeito, ele tem que executar o orçamento, isso é função dele, executar o orçamento. Obrigado, Levi. Indicação 79, 2019, materiais para a escolinha de ginástica, essa é a indicação que a gente vem fazendo, a situação lá está complicada, não tem como, nossos alunos lá, vai competir nos municípios aí, chega lá o trompolim nosso, essa aqui é dar um pulim, pula dessa altura, quando chega no trompolim dos municípios aí, que é chique, bonito, dá um pulo lá, pula dois metros para cima lá, erra tudo os cálculos. Então, eu até admiro o professor Edson, que faz o trabalho, que luta, as crianças vão lá, as mães levam, está contente, está feliz, que a filha está fazendo ginástica, que vai na competição, vai em outros municípios, representa o nosso município, mas tem que dar condições, o Kiko está aqui, o Kiko vem cobrando também isso aí, cobramos do Lobo Neto, deixou o ofício até na mão dele, o William Bento sabe disso aí, estava junto, e nada, e nada. O Pesso lá, diz que já fez a licitação do material, lá da ginástica, que vai comprar tudo novo, já não está pedindo muito, lá, segundo que eu sei aí, 30 mil resolve o problema, dá para comprar trompolim, colchão, todas as coisas, lá para as meninas treinar, garanto que os pais, e as mães, vão ficar contente, super feliz com isso, mas, quero até que manda um ofício aí, para o Edson, professor Edson de ginástica, fazendo um excelente trabalho, sem condições, o ano passado, algumas mães fizeram uma rifa, e compraram, acho que dois colchões, lá na William, fizeram dois colchões, de novo lá, com uma rifa, com a situação gente, com um milhão e tanto, que a gente aprova aqui, o que está acontecendo, eu não sei, iluminação pública, toda semana, eu já falei, que eu vou falar de iluminação pública, enquanto não resolver, eu não paro de falar, enquanto tiver com essa empresa, de araras aí, que vem aí, e faz o serviço, e vira as costas, daí a pouco, a lâmpada queima, não sei se é a lâmpada, xing-ling do Paraguai, não sei o que está acontecendo, eu só sei, que o dinheiro está indo por ralo, trinta e poucos mil, todo mês, vai embora, e o pessoal, na escuridão, pagando a taxa de iluminação, quando aprovamos essa taxa de iluminação aqui, achei que nós estávamos resolvendo um problema, nós criamos um problema, por que criamos um problema? A população está pagando, e não está tendo um retorno, e se eu soubesse, que ia acontecer uma coisa dessa aqui, eu tinha votado contra, sinceramente, eu achei, que a população, ia ter uma cidade mais segura, e infelizmente, é a situação que chegamos. Em Túlios, na cidade, está tendo um mutirão, começou no Jiquitibá, segundo essa semana, eu vi pelo Facebook, acompanhei as filmagens, esse mutirão, disse que vai deixar a cidade limpa, e em seguida, os fiscais, vai começar a trabalhar, e o fiscal de postura, junto com dois guardas municipais, para adequar a situação do nosso município, enfim, pôr a cidade em ordem, para nós ter uma cidade bonita, uma cidade limpa, que é isso que todos nós queremos. Espero que, logo, logo, as coisas vão melhorar. Educação EJA, tive umas reclamações, essa semana, posso estar mandando um ofício, para a Yara, Anivaldo, ver a questão, de quanto que é a fila de espera, no EJA, quanta sala que tem, se vai abrir mais sala, para ela possa estar respondendo, aqui para nós, porque alguma pessoa, me procurou, diz que está há seis meses, um ano, na fila de espera, esperando uma vaga, e houve reclamações, de falta de vaga, para quem quer voltar, a estudar, para ter oportunidade, no mercado de trabalho, hoje, vocês sabem, que se o cara não tiver, oitava sério, um segundo grau completo, não consegue conseguir, um serviço na cerâmica, hoje a cerâmica, não contrata, infelizmente, essa situação. falar das emendas, chegou o dinheiro da emenda do CELS, 160 mil, essa semana, saímos aí, e falamos, vamos lá ver, que começou as obras, disse que ia ser, ali na rua 1, em frente da cerâmica do Osto, e na avenida 5, quando chegamos lá, recebemos a notícia, que não era lá, disse que não era do CELS, que do CELS, já tinha mudado, na avenida 1, começa na avenida 1, em frente do Cristo, passa até em frente da loja 100, na avenida 5, do lado das Pacer, já mudou o local, que lá era do Aldo, enfim, lá fizeram, nós estamos esperando, vai lá, tirar uma foto, divulgar, porque infelizmente, eu ando participando aí, de algumas entregas, com o prefeito, eu não sei, eu acho que a máquina, está com racismo comigo, ela tira a foto, só que não sai no jornal, eu participei, das entregas das armas lá, tirou duas fotos, tirou uma foto, com a parte dos vereadores, tirou comigo, é comigo, ela sempre queima, eu tirei foto também, entregando os uniformes, escolar, alguns vereadores, a foto saiu no jornal, a minha, eu acho que o problema, é a máquina, deve ser, eu vou mandar um ofício, para comprar uma máquina nova, mas enfim, faz parte da política, viu gente, isso aí é para vocês verem, o que o vereador passa aqui, o vereador que cobra, aqui na tribuna, ele sofre, ele é penalizado, o vereador consegue, academia, mirror livro, não aparece no jornal, muda o deputado, o vereador consegue emenda, não é mais o deputado, o vereador consegue ambulância, não é mais o deputado, infelizmente, ele se troca, e não, é a perseguição, mas, eu estou tranquilo, eu não vivo, minha função, hoje eu estou eleito aqui, até 2020, eu, a vida continua, se em 2020, eu não estiver mais aqui, eu tenho certeza, que eu estou fazendo, meu trabalho, com humildade, do dono máximo de mim, eu não vivo de política, eu vim aqui, para servir a população, enquanto estiver aqui, eu vou cobrar o que é certo, vou fazer o que é certo, posso ser perseguido, posso fazer o que quiser comigo, mas eu vou cobrar o que é certo, não tem problema, isso faz parte, isso é para a população, ver como é que funciona a política. Também queria mandar seu ofício, final da rua Santa Isabel, está tendo infestação de carrapato, veterinário da prefeitura, entrar em contato com a AMM, para ela poder fazer uma detetização, lá que infelizmente, tem umas 5, 6 casas lá, que é muito carrapato, que possa estar fazendo, esse trabalho de detetização lá. Eu também gostaria de mandar um ofício, Paline, chefe de gabinete, eu nunca mandei ofício para ela, mas hoje eu quero que mande. Eu fui em Brasília, uma vez, primeiro ano, fui o segundo ano, agora estive conversando com Isaías, a questão, da Coronel Libertário Palum, e a questão da Avenida Piracicaba, no Jardim Paulista, a questão de fazer os projetos e cadastrar no Cicombe, e eu sei que é ela que cadastra esse projeto junto com a Rosa e o Fred. Então, que se faça projeto de galeria no nosso município, e se cadastra no Cicombe, porque quando o projeto está cadastrado, você pode ir no deputado em Brasília, que o deputado faz gestão com o secretário lá e consegue vir recursos. Agora, sem projeto, gente, esquece, não adianta ir em Brasília, pedir um milhão, dois milhão, se não tiver o projeto cadastrado no Cicombe, não traz recurso. Cicombe. Então, que a Aline e o Fred, a Rosa, ou peço os engenheiros da prefeitura, possam fazer os levantamentos desses projetos, que é caro. Igual o Levi falou aqui, galeria não fica barato. E o Jardim Paulista sofre lá na Avenida Piracicaba há mais de 20 anos. E agora as duas avenidas do Jequitibá, toda a água do Jequitibá, imboca lá na Avenida Piracicaba e invada as casas. Então, se cadastra esse projeto urgentemente, o Isaia esteve em São Paulo essa semana aí para conversar com a Marta Costa, com o Caçado, para liberar um dinheiro lá, na Funasa, né, Isaia? Mas, infelizmente, tem dois anos que eu estou aqui nessa Câmara, não tem projeto. Infelizmente, sem projeto, não se consegue recurso. Jandro, posso fazer um comentário a respeito dessa galeria? É uma obra necessária, tá? O município deixou fazer os bairros sem a obra, sem fazer as galerias. É culpa do município, porque se o município tivesse um departamento de engenharia, de engenharia competente, tinha cobrado essas galerias lá, e agora a população sofrendo com essas águas pluviais. E, se você olhar ali na frente da casa do nosso diretor de trânsito, de tanta água que passa ali, passa um rio de água ali, ela leva todo o pavimento embora. E o prefeito querendo fazer um empréstimo para fazer recapiamento no Jequitibás. Então, não tem como fazer um recapiamento no Jequitibás se não fazer primeiro essa obra de águas pluviais, essa galerinha. Tem que ser feito primeiro para depois cuidar do recapiamento do bairro. Concordo com você. Ali naquela avenida, urgentemente, as duas avenidas, tem que fazer galeria para captar a água que vem dos bairros de Jequitibás. Você tem razão. Se fizer ali o recapiamento, infelizmente, é jogar dinheiro no ralo. Vai embora mesmo, porque ali desce um mar de água. Mas é isso que a gente tem que ver, né, Levi? O prefeito está para Brasília aí. Mas não adianta. Você chega hoje com ofício lá em Brasília, você não consegue trazer esses recursos. Sem projeto, não vem dinheiro. Gente, é uma boa noite a todos. Deus abençoe cada um morador dessa cidade. Pode contar com esse vereador, que esse vereador está à disposição da população. O que for bom para o município, pode contar comigo, que nós vamos lutar e trabalhar para ter um município melhor para todos. Fique com Deus. Nada havendo mais a ser tratado, encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 26 de março de 2019. Vou encerrar o coração do Pai Nosso. Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso bem, seja feita a Vosso vontade, assim na terra como no céu. Como conosco, cada vida nos vai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdonamos a quem nos tem que vir, e não nos deixeis com a tentação, mas envaiamos uma alma. Amém.